Beleza, tudo bem? Eu já estou aqui com a Penha. A Penha é uma aluna aqui do estúdio também, já está aqui treinando tem 4 anos. E ela vai falar para você, para a gente, vai contar a experiência dela aqui com o treinamento, que tipo de melhoras ela teve para a saúde dela, praticando os exercícios físicos. E aí Penha, tudo bem? Olha, os exercícios funcionais para mim foi uma beleza, melhorou tudo, minha saúde em geral. E o equilíbrio, então foi ótimo. Eu não tinha muito equilíbrio, agora eu tenho equilíbrio, muito bom. Parece uma pessoa desequilibrada, ficava nervosa à toa, arrumava confusão na rua, isso? Era só a falta de equilíbrio, não era essa? Não, 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 falta de equilíbrio mesmo, passou de uma escada, eu não tinha um bom equilíbrio. Mas agora eu estou bem mesmo, graças aos exercícios. E teve alguma mudança em relação aos remédios que você tomava? O médico conseguiu mudar alguma coisa? O tempo de pressão eu só tomo meio comprimido, né? Só meio. E antes tomava mais? Um inteiro. Tomava um inteiro, um inteiro, né? Um inteiro, mas agora é meio. E mesmo assim a pressão está boa, tem dia que nem tomo remédio, né? Nem tomo, né? Nem tomo. Aí eu meço todo dia pela manhã, quando está um pouquinho, aí que eu tomo meio. Mas, no contrário, nem todo dia eu tomo remédio. Beleza. Então é isso. Realmente o exercício físico, ele causa um impacto muito positivo na vida das pessoas em todos os sentidos. No caso da Penha, melhorou muito a questão do equilíbrio e também o médico conseguiu diminuir a dosagem do remédio para controle da pressão arterial que se encontrava elevada. Então, é isso aí, exercício físico, a solução ideal para você melhorar a sua saúde. Valeu? Valeu, Penha. Valeu. Obrigado. Valeu. Um abraço. Vamos junto. Vamos junto. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.